Vou já direto ao assunto. Os vegetarianos são chatos como o caralho, não são? Aliás, os vegetarianos são mais chatos que os testemunhos de Jeová. Boa tarde, gostaria de lhe falar sobre a palavra do vegetariano. Tem um minutinho. Segundo os antigos escritos, uma pessoa só pode atingir a sua felicidade plena se deixar de comer carne e peixe para o resto da sua vida. Eu desde que me tornei vegetariano já perdi 40 quilos. Desde então peso 20. Nunca fui tão saudável. Eu estou super bem. Estou mesmo muito feliz. Eu podia só apanhar o meu braço e até achá-lo outra vez que eu deixei de cair. Obrigado. Quer dizer, pensando melhor, se calhar não são tão chatos como os testemunhos de Jeová. Porque como não comem carne nem peixe, não têm tanta força para aguentar estar tanto tempo a tocar a campainha e desistem mais facilmente. Bom, é melhor meter já o genérico porque hoje temos muito para conversar. Mas afinal, o que raio é o vegetarianismo? De acordo com a Priberan, o vegetarianismo é um sistema de alimentação no qual se suprimem todas as espécies de carne ou mesmo todos os produtos de origem animal, vegetarianismo puro ou vegetalismo, com um fim profilático, curativo ou ético. Antes de mais nada, tenho que dizer que eu não tenho nada contra os vegetarianos que tomaram essa decisão e não chateiam as outras pessoas com isso. O meu bife é com aqueles chatos de merda que não se calam com isto e querem à força toda que o mundo inteiro seja como eles. Chatos de merda como estes. Aquele amigo que quando marcamos um jantar via WhatsApp faz birra e diz que só vai se for num restaurante vegetariano. Aquele colega de trabalho que quando nos vê comer um bife pega imediatamente o telemóvel e obriga-nos a ver o Cowspiracy. Ou aquele youtuber que tem milhões e milhões de seguidores e que de repente decide tornar vegetariano e usa a influência que tem junto desses putos para os tentar converter usando mentiras. Porque é um burro do caralho. Sup dudes! O meu nome é Mantis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, como vocês podem ver pelo título, eu vou falar sobre ser vegetariano. Pois é. O Ant é, inquestionávelmente, um dos maiores youtubers portugueses. Ele tem mais de 3 milhões e meio de subscritores. Transformando-o assim num dos maiores influencers para o segmento público para quem ele faz os vídeos. Os putos. E ao que parece, o Ant tornou-se vegetariano. E decidiu partilhar com o seu público as razões por detrás dessa decisão. E eu tenho a certeza que alguém que tem tanta influência junto dos putos nos vai dar dezenas e dezenas de razões válidas para se ter tornado vegetariano. Certo? Há mais proteína vegetal do que propriamente proteína devida de carne, peixe, etc. Não. Não há. E esta é uma das mentiras que os vegetarianos adoram propagar. Ah, eu não preciso nada de carne ou de peixe. Até eu recebo todas as minhas proteínas das minhas lentilhas e do meu tofu. De acordo com os nutricionistas, 100 gramas de tofu contém 8,2 gramas de proteína, 70 calorias, 3,5 gramas de gordura, 1,5 de hidratos de carbono e 0,9 gramas de fibra. E ainda tem ferro, cálcio, magnésio, manganês, selênio, fósforo, cobre, zinco e vitamina B1. Nada contra. Isto parece ser ótimo. Mas uma porção de 100 gramas de frango sem pele corresponde a 20 gramas de proteína, 125 calorias, 5 de gordura e 0 gramas de hidratos de carbono e de fibra. Para além disso, destaca-se ainda pela enorme quantidade de proteína e por ser uma fonte rica de vitaminas do complexo B. Ou seja, de facto, a animal tem mais proteína do que a vegetal, mas isso não invalida o facto do nosso corpo necessitar ter as duas. O ideal é conseguir fazer uma dieta combinada com os dois tipos de proteína, garantindo assim todos os aminoácidos essenciais ao organismo. Mas não! Esta gente acha que não e prefere propagar mentiras para se sentirem um bocadinho melhores com eles próprios. Mas vá, diz-nos lá o Ant, porquê é que tu te tornaste vegetariano? A razão para eu ser vegetariano já vem de algum tempo. Sempre tive influências vegetarianas na minha vida. Mas o que raio são influências vegetarianas? És amigo do Dr. Tofu? És primo da Senhora Seitan? Acompanhas o trabalho do mestre Soja há muitos anos? Explica-te homem! Tive uma prima que foi vegetariana, calculo que ainda seja... Uma prima! Uma! Uma prima! Diga um! Diga um! Manel, vou lhe dizer... Pedro, diga um! As influências vegetarianas na tua vida resumem-se a uma prima de Bragança que conheceste há 4 anos no jantar de Natal e que te disse que era vegetariana porque queria comer na dispensa. Uma prima que foi vegetariana e tu não fazes puta ideia se ainda é. Com exemplos sólidos como este percebo perfeitamente porque é que decidiste tornar vegetariano. Mas continua! Diz-me por favor porque é que eu me devo tornar vegetariano. Porque nós podemos poupar a vida animal. Juntos podemos evitar a tortura que acontece nas fábricas de carne, de peixe, disso tudo. Porque se vocês não sabem, os animais são muito torturados. Lá está! Esta é outra das bandeiras dos vegetarianos. Ai, eu não como carne nem peixe porque eu sou contra a tortura dos animais. Eu prefiro beber leite e comer ovos. Hipócritas do caralho. Atenção! Eu próprio sou um acérrimo defensor dos direitos dos animais. Mas não podemos misturar as duas coisas, malta. O que é que os vegetarianos acham que acontece aos animais produzindo o leite e os ovos que eles tanto gostam? Acham que andam por aí a curtir os campos, a curtir a sua liberdade e de repente quando lhes apetece deixam cair um ovo ou um copo de leite para estas pessoas poderem beber e depois a seguir voltam para a sua liberdade outra vez? É isso? Nada disso! Os animais que são criados somente para este efeito infelizmente ainda sofrem mais. Como este senhor brasileiro explica em detalhe. A prole masculina, frangos e bezerros machos nascidos nestas indústrias são exterminados da forma mais cruel que possam imaginar. Eles simplesmente não se encaixam na equação de produção de ovos e leite. Frangos e bezerros machos não produzem carne na proporção exigida pela indústria do abate. São indivíduos geneticamente inadequados para engorda. Por isso, também não são aproveitados lá. Apesar de óbvio, o fim destes animais usados pela indústria leiteira e a indústria dos ovos é o mesmo, o abate. Parece óbvio, não parece? Outra das razões que os vegetarianos normalmente costumam usar é de que não consomem carne porque desta forma estão a ajudar o meio ambiente. Porque existem muitas florestas que estão a ser destruídas para haver mais campos de pasto para os animais. Infelizmente, aqui até têm alguma razão. O grave incêndio da Amazónia aconteceu precisamente por causa disso. Os fazendeiros, com o apoio do governo de Bolsonaro, atearam fogo à floresta para conseguirem ter mais terrenos para os seus animais. Concordo que há algo que tem que ser feito em relação a isto. O que é ao certo, eu não o sei. Mas não podemos ser hipócritas ao ponto de pensarmos que ao sermos vegetarianos podemos limpar completamente as mãos porque só consumimos leite e ovos. Eu acho que o consumo de ovos e leite, do ponto de vista ético e ambiental, é muito pior que o consumo de carne. Pensem comigo. No caso da carne, em países como o Brasil, boa parte do gado é criado de forma extensiva e parte de sua dieta é constituída de pasto. Já todos os animais criados para a extração do leite e produção de ovos são mantidos em confinamento e se alimentam exclusivamente de ração composta de grãos. Grãos estes que demandam uma quantidade absurda de terra e água. Afinal de contas, são milhões de vacas leiteiras e bilhões de galinhas mantidas em cativeiros só no Brasil. Estes animais vivem por um período muito mais longo. Cinco anos no caso de vacas leiteiras e dois anos no caso de galinhas poedeiras. Este longo tempo significa uma quantidade imensurável de excrementos e uma tortura psicológica e física muito maior do que aquela sofrida pelos animais criados unicamente para o abate. Pois pá, todos somos culpados, de uma maneira ou de outra. Mas voltemos ao guru do vegetarianismo, o Dr. Wante. O Wante acha que não podemos dizer que gostamos de animais e comer carne ao mesmo tempo. Por que é que eu digo? Eu adoro animais. Eu digo isso enquanto como uma perna de frango. Por que é que eu penso? É pá, realmente eu gosto mesmo de animais. Não faz sentido. Outra razão para eu me ter tornado vegetariano, eu simplesmente não concordo com matar animais. Nós temos que deixar de ser egoístas e pensar, para eu ter o meu prazer é que ele tem que morrer. Se é um pensamento muito retrógrada, eles devem ter que sofrer, para nós podemos ter 10 minutos de prazer. Porquê? É isso que eu não consegui entender. O meu pai da outra vez estava a falar comigo e disse, mas o leão está na nossa natureza, o leão também mata animais para comer. É verdade. E se o leão não encontrar nenhum animal, ele come ervas. Ele apenas escolhe a carne dos outros animais porque é mais saborosa. Não é uma necessidade dele porque eles podem viver de plantas. Oi, 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 para tudo. Os leões só comem carne porque é mais saborosa. Eles podem perfeitamente viver só de ervas. Foi isso que tu disseste? E se o leão não encontrar nenhum animal, ele come ervas. Ele apenas escolhe a carne dos outros animais porque é mais saborosa. Não é uma necessidade dele porque eles podem viver de plantas. Acho que alguém andou a ver demasiado rei-leão. Puto, como é que eu te posso dizer isto para que até tu consigas perceber? Os leões são animais carnívoros, caralho! Os leões são carnívoros e os carnívoros precisam de carne para sobreviver. Aliás, um leão de grande porte pode comer até 35 quilos de carne por dia. Porque precisa! Não é porque a carne é mais saborosa e isto é apenas uma escolha do menino. Um leão não anda a perseguir um búfalo ou um antílope só por ter Netflix em baixo. Ele faz porque precisa disto para sobreviver. Percebes? Eu sei que vai haver pessoal que vai dizer que tu és burro. Burro do caro. O macaco, na maior parte das vezes, vive de banana. O ant acaba de inventar uma nova espécie animal. Os bananívoros. Eu sei que vai haver pessoal que vai dizer que tu és burro. Eu acredito, e existem vários estudos que o comprovam, que a instante de carne ajudou no processo de evolução da espécie humana. A criação de ferramentas para cortar a carne, por exemplo, ajudou a reduzir o processo de mastigação. E este processo transformou a estrutura dos dentes e da boca dos nossos antepassados, fazendo com que isso aumentasse o tamanho do nosso cérebro. Logo, se não comes carne, podes ficar menos inteligente. Atenção! Eu só estou a tirar a instilação, porque depois do Wante ter dito que se tinha tornado vegetariano, estes foram os vídeos que ele fez logo a seguir. É todos um bonetal. É todos um bonetal. Que seja boneta. É todo... Não. Porta. O conceito de porta é muito interessante. Porta, de acordo com a Wikipedia, significa uma abertura num elemento de vedação arquitetónica, como uma parede, permitindo a passagem de pessoas do ambiente para o outro. Por outras palavras, é uma puta de uma porta, ok? Hoje estamos aqui para comer cona, meu! Cona, cona vida, meu! Cona, vagina, pussy! Todas essas cenas, meu! Ai, que delícia! Já estou tão bom, caralho! Já estou preparado e tudo! Puto, acho que estás a precisar de comer carne. Como vocês já viram no título, sim, eu já não sou vegetariano. Então, mas... Comer carne não era sinal de alguém com um pensamento retrógrada? Comer carne não era incompatível com o gostar de animais, como tu próprio afirmaste. Pá, se é um acontecimento muito grave na tua vida, é que te pode ter feito mudar de opinião tão drasticamente, certo? Há cerca de dois anos que eu decidi tornar vegetariano e até agora estava tudo bem, até agora estava tudo fixe, mas lá está, eu também estava a viver em casa dos meus pais e pronto, a minha mãe tinha um cuidado especial nas refeições. Ah, ok! Sim, faz todo o sentido! Deixaste de ser vegetariano porque saíste de casa dos teus pais, não é? E a mamãe deixou de fazer a papinha vegetariana toda para o Wante. Foi isso, não foi? Assim faz todo o sentido. Não faz sentido! Portanto, para o Dr. Wante, um dos gurus do vegetarianismo em Portugal, é muito bonito termos ideias e convicções para mudar o mundo, desde que a nossa menzinha esteja lá para as cozinhar. Giro. E são estas as pessoas que andam a moldar a mente dos nossos putos. Num dia dizem-lhes que devem parar de comer carne por isto e por aquilo, e no outro, com a mesma leveza de espírito, já lhes estão a dizer que devem voltar a comer carne outra vez. Já que cagaram nessa ideia e a mãezinha não está lá para ajudar, porque afinal isto é mais complicado do que parece. Ajudam a criar distúrbios alimentares nas pessoas que o cheguem religiosamente. Mas isso é na boa, não é? Deixo de ter material para fazer mais um vídeo. Vamos a isto, dudes! Não sei explicar, é um sentimento, eu sinto neste momento tipo um falhanço, porque não consegui aguentar a minha posição. E... E há... É complicado, meu. Um sentimento falhanço do caralho, meu. Sério. Porra puta, agora fizeste-me sentir mal, meu. Desculpa. Não deve ser nada fácil para alguém que adora animais e que não consegue perceber como é que alguém que os adora consegue ter prazer em comê-los, voltar a comer carne, não é? Eu acho que vou comprar 200 nuggets, porque eles aqui têm caixas de 20, portanto é só pedir 10 caixas de 20. Ao estarem a consumir carne, estão a apoiar isso, estão a apoiar os maus tratos animais mantidos em cativeio. Estão a apoiar, porque estão a comprar. Vamos lá ver se é bom ou não. Põe bem molhos em tudo. É bom, é bom. É muito bom. Nós temos que deixar de ser egoístas e pensar para eu ter o meu prazer, é que ele tem que morrer. Isso é um pensamento muito retrógrado. É bom, já. É bom? Eu não sei o que é que estava a esperar, é Mac, mano. Só consigo sentir o sabor da carne. Porquê que eu digo, eu adoro animais, eu digo isso enquanto como uma perna de frango. Porquê que eu penso, é pá, realmente eu gosto mesmo de animais. Não faz sentido. Eles devem ter que sofrer, para nós podemos ter 10 minutos de prazer. Porquê? É isso que eu não consegui entender. Coitado, ele está mesmo na merda, não está. Mas chega doante. De certeza que devemos ter em Portugal vegetarianos que conseguem ter argumentos com pés e cabeça para tentar convencer os amantes de carne a passar para o seu lado. De certeza. Eu quase todos os dias recebo comentários e mensagens privadas de pessoas de 13, 14, 15 anos que querem muito ter uma dieta 100% vegetariana, mas que os pais não os apoiam. Ora cá está. Esta jovem chama-se Bárbara Cardoso e é a vegetariana desde os 18 anos de idade. E agora decidiu fazer um vídeo para ajudar jovens mais novos que ela a tentar convencer os pais que se querem tornar vegetarianos. Tenho a certeza que tendo ela passado por isto, deve ter ótimas dicas para ajudar a malta mais nova. Mas a verdade é que nunca é fácil dizer às pessoas da nossa família que queremos deixar de comer animais mortos. Calma aí miúda, calma, calma, calma miúda, calma. Se calhar essa não é a melhor abordagem. Se calhar chegar ao pé da mãe e dizer Olá mãe, a partir de hoje quero deixar de comer cadáveres. Desculpa filha, o que é que disseste? Sim mãe, cadáveres. Quero deixar de comer os corpos dos animais sem vida que tu e o pai trazem todas as semanas do continente. Assassinos, assassinos, assassinos. Se calhar não Bárbara, se calhar esta não é a melhor abordagem. Mas diz-nos Bárbara, que dicas tens para os futuros vegetarianos deste país? A primeira grande dica e provavelmente a mais importante de todas é VÃO COM CALMA. Não sejam agressivos, não sejam brutos, não entrem a pé juntos porque se o fizerem Acreditem que estragam tudo. PORRA BÁRBARA! Se calhar devias ter dito isso antes de dizer aos putos para irem dizer aos pais Que queriam deixar de comer animais mortos, não era Bárbara? Oh que caralho! Comparem-se com os outros jovens da vossa idade. Mostrem que a maior parte dos vossos amigos ou dos vossos conhecidos O que querem é ir sair à noite todos os dias Querem beber, querem fumar Enquanto que vocês querem ser vegetalientes Talvez se vocês confrontarem essas duas realidades os vossos pais percebam Que se calhar o que vocês estão a pedir não é assim tão mal Mais uma vez Bárbara, acho que não estás aí pelo melhor caminho miúda Dizer aos nossos pais porque nós nos queremos tornar vegetarianos Porque ao contrário dos nossos amigos Aqueles que nós andamos anos e anos a dizer aos nossos pais que são de confiança Porque levam o carro para a discoteca E são eles que trazem o carro para casa porque não bebem Dizer aos nossos pais que queremos ser vegetarianos porque ao contrário desses parasitas na sociedade Que só bebem e só querem fumar e sair à noite Nós só queremos comer tofu Se calhar essa não é a melhor abordagem Bárbara Viva cara, não vai dar pá Para além de dicas para os putos convencerem os pais a deixarem-nos ser vegetarianos A Bárbara tem também uma comovente história e verídica que quer partilhar connosco Ele nunca quis morrer Nunca E de toda a gente que eu já conheci Ele era a pessoa que menos merecia A pessoa que menos merecia morrer? Ui, se calhar isto era um assunto sério Eu estava aqui a preparar-me já para gozar Mas continua Bárbara O nome dele era Afonso E o Afonso era um rapaz incrível Mesmo Tinha das almas mais puras e bondosas que eu já conheci em toda a minha vida E quando ele era bastante novo Eu não me lembro da idade ao certo, para ser sincera Mas também não interessa muito Ele foi... raptado E a família procurava-o, mas não o conseguiam encontrar Porra, coitado desse Afonso Raptado Como é que esta história nunca apareceu nas notícias? Como é que nunca chamaram o Liam Neeson para ajudar a encontrar o Afonso? Eu vou olhar para você Eu vou encontrar você E eu vou te matar Desculpa Bárbara, foi mais forte do que eu Por favor, continua Naquele lugar horrível Eles nem sequer eram chamados pelos nomes Eram chamados por números Eu sei que esta história pode estar a parecer completamente vinda de um filme E impossível de ser verdade Mas... É verdade Eu juro que é verdade Meteram-no a ele e outras tantas crianças dentro de uma carrinha E conduziram-no durante muito, muito tempo E tiveram que aguentar o frio que estava naquela altura Porque a carrinha claramente não era climatizada Raptados e levados numa carrinha que não era climatizada? Uma coisa é tortura e rapdo, porra! Outra coisa é obrigar alguém a andar numa viatura a sair a ar-condicionar-se Pulhas! E eles saíram da carrinha E não voltaram Foram mortos todos Incluindo o Afonso E de toda a gente que eu já conheci Ele era a pessoa que menos merecia E eu só descobri esta história toda há mais ou menos 5 anos atrás Até lá eu sabia que ele tinha morrido Mas não sabia como E quando o descobri fiquei tão atordoada E sem querer acreditar que a minha vida mudou naquele dia Eu nunca mais fui a mesma Porra, Bárbara! Que história horrível! Esse Afonso deve ter sido uma pessoa mesmo muito importante na tua vida Mas conta-nos Quem era afinal o Afonso? E queria acabar mostrando-vos a única foto que eu tenho dele Por isso... Aqui vai Ah! O Afonso era um porco Ah! Também Então se calhar Vou só aqui guardar este prosunto Que ele estava aqui a comer E depois Acabo de comer Mais logo Porque senão Se calhar é um bocado Um bocado mal parece que estou a gozar com isto A Bárbara parece ser uma pessoa incrível Aliás Todos os vegetarianos São sempre pessoas incríveis Que só querem ajudar os outros E com mil ideias Para melhorar o mundo à nossa volta Incríveis! Antes de me ir embora Deixa eu fechar com os recados do costume Se ainda não te subscreveram o canal Faça-no agora Porque é a única maneira de receberem notificações Sempre que aparece por aqui um vídeo novo Para além disso Siga-me também no Instagram Em Insta Paulo Almeida E também no Twitter Em O Paulo Almeida Porque é por lá que eu ando a partilhar Conteúdos novos Sempre que posso E é também através das minhas redes Que vão poder ficar a conhecer Pormenores sobre a nova tour de stand-up Que eu vou anunciar brevemente E é isto! Tenho que voltar ali para o prosunto Porque acho que aquilo não se vai comer sozinho Até à próxima pessoal!